Espírito Santo, Espírito Santo, vai tocando aí, Senhor, vai enchendo, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó meu Deus, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, meu Deus, vai enchendo Jesus, vai enchendo essa vida e agora, vai enchendo do Deus com aquele Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai canabasta, canabai, ó glória, 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 ó glória Obrigado.